Tem que ir pra mim aqui, ó, assim, ó. Gente, vai chegar lá em cima, vai dobrar. Olha. Olha. Vem, Maria. Vamos lá. Faz aí só uma vez só, Valter. Faz uma vez, deixa aí. Uma vez só. Vai fazer um barulho? Vai, seu Larinho, vai. Não tem jeito, não, nem, nem de... Ah, seu Larinho, olha os músculos, ó. Não deu pra mim, não, Rosto, não? Não, eu achei que ia dar, viu, rapaz? Você tá ali dentro igual ele mesmo, né? Não deu pra mim, não. Eu era acostumado a subir, mas sem pecúnia. Subia só com a perna mesmo. Eu nunca aprendi a usar pecúnia. Então, toma a mão ainda. Olha só, a posição da mão. Agora o negócio é filmar quando ele desce, hein? Ele tem que filmar quando ele descreve. Vai quebrar, seu Cilça. Meu Deus, quebra. Ui, a gente tá lá em cima. Passa de um pro outro, vai. Ó, ele... Passa de um pro outro, ele passa bem. Você chegou falando? Não deu pra mim, não. Eu tentei, ele batucou, fica pesado demais. Fica 56 anos. Mas valeu, a tentativa valeu. Valeu, não valeu? Tá bom, Ladinho, tá bom. Vai descer, seu Ladinho. Agora, filma ele descendo, ó. Lá vai. Olha só, ele desce rápido, ó. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Seu Ladinho tem 76 anos. Caraca, eu perdi.